Olá, boa noite, sejam todos Muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 Para você que nos dá o privilégio da sua companhia Gratidão da audiência qualificada aqui na tela da TV que mostra você Com todas as informações, não só de Branca, mas também de toda a nossa região E contextualizando aquilo que de mais importante também acontece pelo Brasil Vamos aos destaques da edição do programa de hoje O Dia das Crianças está chegando por aí E é claro que tem horário especial de atendimento no comércio aqui da cidade Tem também aí boa expectativa de vendas Os comerciantes estão também ansiosos Assim como a criançada que aguarda os presentes Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui no JR23 E na área da saúde, uma obra importante que está avançando na cidade São imagens do novo hospital público estadual Que você acompanha aqui no JR23 A gente fala desse tema Estamos acompanhando desde quando foi anunciado Também agora cada passo que se dá E é claro que é uma obra muito sonhada aqui E vai atender pacientes não só de Franca, mas também de toda a nossa região E no mundo da bola tem informações Tem clássico no Campeonato Brasileiro Na rodada que finaliza antes da data FIFA Santos e Palmeiras E o Santos está esperançoso Claro, porque quer manter a sequência de vitórias Conseguiu duas vitórias Saiu da zona de rebaixamento E quer permanecer assim Buscando uma situação mais tranquila A equipe do Peixe Só que tem um detalhe O adversário do final de semana É nada mais, nada menos do que a equipe do Palmeiras Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui no JR23 Que está no ar A nossa primeira parada Mas é rapidinho, coisa rápida E já já a gente se encontra Fique ligado Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito mais seguro É pensando nisso que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações Contadores numéricos nos semáforos E monitoramento eletrônico nas ruas Além disso, com avenidas ampliadas E um novo acesso ao Distrito Industrial O trânsito da cidade vai melhorar Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca E um novo acesso ao Distrito Industrial O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui você participa Da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você E toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta aqui com o JAI 23 Para você que nos acompanha Em toda a cidade Em toda a nossa região Trazendo todos os detalhes O programa é produzido Apresentado aqui de Franca Para todo o Brasil e o mundo São 7 horas e 5 minutos Muito obrigado você Que nos dá o privilégio Da sua companhia Vamos falar sobre dia das crianças E aí, já fez as compras Dos presentes, ainda não Está aguardando mais um pouco Não teve tempo Então atenção As informações aqui no JAI 23 Porque o Instituto de Economia Da Associação do Comércio Indústria de Franca Realizou uma pesquisa De expectativa de vendas Para o dia das crianças Aqui em Franca Que apurou Que 75% dos comerciantes Estão otimistas Em razão da data O levantamento ainda mostrou Que em comparação Ao dia das crianças Do ano passado 50% dos entrevistados Esperam ter aí Um crescimento De 6 a 10% Outros 25% Preveem um incremento De 16 a 20% Além disso 12,5% Acreditam em um crescimento Entre 5% E outros 12,5% Projetam 21% De vendas Ainda de acordo Com a pesquisa O ticket médio Esperado para as vendas Nesse dia Das crianças Deve ficar na casa De 163 reais E 75 centavos O valor É bastante superior Aos 130 reais Verificados no mesmo período Do ano passado E ainda falando Sobre dia das crianças É claro que tem O horário Especial de atendimento Para você Que ainda não fez As suas compras E está sempre acompanhando Aqui o JRE23 Vamos ver então Como fica O horário do comércio Em Franca Para o dia das crianças Na quarta-feira Dia 11 de outubro Aí está 12 de outubro Mas é dia 11 Então a arte saiu Um pouquinho errada Véspera do dia das crianças Na quarta-feira Dia 11 O horário de atendimento Estendido do comércio Aqui em Franca Das 9 da manhã Às 10 horas da noite E aí sim Quinta-feira Dia das crianças Dia 12 de outubro Também é feriado Dia de Nossa Senhora Aparecida O comércio Ele vai permanecer Fechado 7 horas e 7 minutos Agora tem um recado Muito importante Presta atenção Você papai Mamãe Sabe O que é mais precioso Para você São seus filhos Os filhos Para os pais Então você tem que tomar cuidado De repente você vai comprar Um brinquedo Que não tem ali A verificação correta E aí pode causar um acidente Você tem que ficar bastante atento Com relação a tudo isso Então tem que tomar muito cuidado Na hora de escolher o brinquedo E ver se tem ali A certificação Veja só na reportagem Clédio já comprou O presente de Dia das Crianças Para o afilhado Ela se preocupa Com a segurança dele Mas não sabe muito bem O que ver na hora da compra Eu acredito que esse aqui É um brinquedo Que não tem muito Assim perigo Não causa muito perigo Agora quando é brinquedo Pequenininho Peças pequenininhas Aí é mais Eu acho bem mais perigoso É o selo do Inmetro Que atesta a qualidade Dos materiais usados Nos brinquedos E indica a faixa etária Adequada para cada um Hoje pela manhã A Receita Federal Apreendeu 3 toneladas De brinquedos Contrabandeados Na região central de São Paulo O brinquedo clandestino Além de não recolher impostos Não passa pelo controle De qualidade do Inmetro E coloca em risco A segurança das crianças Brinquedos eletrônicos Podem causar queimaduras Gel e tinta Causam intoxicação E pequenas peças Como imãs Podem levar a sufocação Às vezes até o brinquedo Pode estar em bom estado Na hora que você adquirir Mas com o tempo de uso Ele vai começar a soltar peças Lascas Tinta Enfim Como ele não passou por testes A gente não tem como dizer Que aquele brinquedo Realmente é seguro Realizamos a fiscalização Durante todo o ano Mas estamos intensificando Face à aproximação Dos dias das crianças Estamos com a operação Criança Segura Onde 26 órgãos delegados Estão visitando Indústria e comércio Para retirar de circulação Produtos que oferecem O risco e potencial A criança A saúde do seu filho Todo cuidado é pouco Afinal de contas O pai e a mãe Tem todo cuidado aí com a criança E de repente Numa desatenção Na hora de comprar um brinquedo Um presente Acaba provocando um acidente E é claro que ninguém quer Que isso ocorra Mas tem que ter sempre O cuidado Nas peças Criança é sempre Muito curiosa Com o que está brincando Então você tem que tomar Bastante cuidado Desde o momento da compra E depois também Da entrega do presente São 7 horas 10 minutos Aliás Falando sobre comércio Nós já estamos vivendo Aí o mês de outubro E agora praticamente Entra na reta final do ano Contagem regressiva De trás para frente Por quê? Porque aí o pessoal Já fica falando Ah, festas de fim de ano É contratações É Natal Ano novo E para você ter uma ideia Já tem até as contratações De temporários Aqui em Franca mesmo Estão contratando Aquelas garotas Que trabalham Junto aí das atividades De comemoração Do Natal Então se você gosta De criança É comunicativa Quer aí um trabalho Temporário no final do ano Tem aí agora A oportunidade A CIF está contratando Noelete Natal A CIF Salário de R$ 1.500 O início do trabalho Já para o mês que vem Dia 18 de novembro Contrato é temporário Então tem que mandar O currículo Para Agiliza Que é uma agência De empregos Aqui da cidade Vagas Arroba Agiliza Ponto com Tira a tarja Para mim por favor Vitor Vamos colocar também aí De repente a pessoa Prefere correr Atrás da oportunidade E ir lá Presencialmente Para entregar o currículo Fica na rua Desembargador Afonso José de Carvalho 1874 No centro Boa sorte aí Para jovens Então Que querem trabalhar Durante esse Final de ano A seleção Ela já Começou Boa sorte aí Para todas as candidatas O JR23 Faz mais uma parada Coisa rapidinha Já já A gente está de volta Vamos continuar falando Sobre assuntos importantes Aqui para a nossa cidade E também a região Sabemos que só com respeito E a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito Mais seguro É pensando nisso Que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações Contadores numéricos Nos semáforos E monitoramento eletrônico Nas ruas Além disso Com avenidas ampliadas E um novo acesso Ao distrito industrial O trânsito da cidade Vai melhorar Com as ações da Prefeitura E a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca E a sua colaboração O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta aqui com o JR23. Muito obrigado você que nos acompanha. Saúde é sempre um tema que a gente fala muito. Você que nos acompanha sabe muito bem disso aqui no JR23. Aliás, amanhã, sabadão, tem aí uma campanha de multivacinação, o famoso dia D. Franca tem várias unidades que vão estar atendendo. Falamos sobre isso também durante esta semana, alertando você, papai e mamãe, para a atualização da caderneta de vacinação dos seus filhos. Então, fique atento aí e aproveite esse momento. A Franca é uma cidade industrial, comercial, muitas pessoas trabalham durante a semana, não tem tempo. Então, tem o dia D amanhã para fazer o atendimento da vacinação, da campanha de multivacinação. São várias vacinas que estão sendo aplicadas. Então, você pode aproveitar para procurar um posto de saúde e se proteger. Falando ainda sobre saúde, nós falamos sobre os problemas, obviamente, as dificuldades que a população enfrenta para marcar consulta, para fazer os exames, também com leitos para internação e acompanhamos as informações daquilo que está sendo feito para tentar resolver essa situação da área da saúde. Afinal de contas, a população não para de crescer. E Franca é uma cidade que é referência para 22 cidades da nossa região. Estou falando também em relação ao Hospital Público Estadual. Um sonho de muitos que vinham aguardando, falando sobre esse tema e que finalmente começou. As obras, elas estão avançadas. As obras estão avançando e as equipes trabalham na concretagem da segunda laje da estrutura. O Hospital Público Estadual é um sonho antigo da população. E após pronto e operando, beneficiará quase 800 mil pessoas da região e será uma referência para a alta e média complexidade. A estrutura que vai abrigar 225 leitos, sendo 150 leitos em clínicas médica e cirúrgica, 20 leitos em hospital dia, 15 leitos em psiquiatria, 10 leitos de UTI pediátrica e 30 leitos de UTI adulto. O investimento de 150 milhões de reais na obra, 200 milhões de reais de custeio anual e quase 70 milhões de reais em equipamentos. Importante, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação, o desdobramento, o avanço das obras, a compra de equipamentos, para que realmente, se o prazo realmente vai ser cumprido, porque é algo que é extremamente necessário para a população, não só de Franca, mas também de toda a nossa região. Ainda falando sobre saúde, você que nos acompanha sabe que as informações de prestação de serviço são sempre passadas. Franca é uma das cidades que tem aí o banco de leite humano. Pode colocar as imagens, ele funciona lá na Santa Casa de Franca e realmente é algo muito importante, principalmente para auxiliar os bebês prematuros. Então as mamães, elas fazem a doação do leite que sobra, esse leite ele passa pelo acompanhamento, tratamento lá no banco de leite humano e é ofertado para aquelas crianças que as mães não têm aí como amamentar os seus filhos. Então para os bebês prematuros, recém-nascidos, isso é realmente muito importante. Franca tem o banco de leite que funciona junto ao complexo Santa Casa da cidade. E atende as mamães não só de Franca, mas também de toda a nossa região. Por que eu estou falando sobre esse assunto aqui no JR23? Porque os bancos de leite, eles foram criados, bancos de leite humano, foram criados há 80 anos. Joga a reportagem na tela, tem a matéria aí, né, Vitor? Então vamos ver. Há 80 anos, o primeiro banco de leite humano do Brasil, criado no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, abria suas portas. Segundo dados da Fiocruz, hoje o país conta com 229 bancos de leite e 234 postos de coleta. No ano passado, foram coletados em todo o país 234 mil litros de leite, doados por mais de 190 mil mulheres e direcionados para cerca de 220 mil crianças. Segundo a instituição, a proporção é de uma mulher doadora para 12 assistidas pelos bancos de leite. A partir dos anos 80, um programa de âmbito nacional nasce para transformar o cenário. O Brasil se torna um centro de referência mundial, com a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Nós apoiamos a construção de bancos de leite humano que não existiam na América Latina, no Caribe Hispânico, no Caribe Inglês. E essa ação chegou não só à América Latina, à Península Ibérica, Portugal e Espanha fazem parte da rede, aos países africanos de língua portuguesa, os PALOPs, os países da CPLP. E pouco antes de iniciar a pandemia, nós demos início à criação da rede de bancos de leite humano do BRICS. Um evento no Rio reuniu integrantes dessa grande rede, profissionais que já trabalharam e também os que atuam hoje na linha de frente dos bancos de leite humano. Momento de celebração, de encontros e reencontros. Na comemoração dos 80 anos do primeiro banco de leite humano no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Para quem está desde o início como a médica pediatra aposentada Miriam Santos, o trabalho árduo deu frutos. A gente foi melhorando e colocando isso dentro de uma tecnologia moderada, mas de baixo custo, que é reproduzida aqui no Brasil, em todo o nosso território nacional. O banco de leite é casa de apoio à pamentação. Toda e qualquer mulher, inclusive que agora nos ouve, nos assiste, toda e qualquer pessoa que conheça mulheres que tenham dificuldades no processo de amamentação. Dificuldades sejam de qualquer natureza. Podem buscar os bancos de leite humano sem o compromisso de doar, mas para ter o suporte adequado para prosseguir com a amamentação dos seus filhos. E no próximo bloco, o final de semana está chegando, tem informações do Mundo na Bola, tem clássico na rodada do Brasileirão, já que teremos aí a pausa do Brasileirão em virtude da data FIFA. Vamos falar também sobre seleções, inclusive a seleção feminina. Até já, é o Jair 23. Jair 23. Com a colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Jair 23. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o Jair 23, finalzão de semana até chegando. E tem clássico na rodada que será realizada pelo Campeonato Brasileiro, a 26ª rodada. Vai ter uma pausa, em virtude aí da chamada data FIFA, para os jogos das eliminatórias da Copa. Mas tem essa rodada que é muito emocionante, porque realmente o campeonato está ganhando novos ingredientes, tanto na parte da zona de rebaixamento, como também lá na parte de cima. Pode colocar as imagens. Quem não quer perder de jeito nenhum, mas terá um adversário muito difícil, é o Santos. O Santos joga contra o Palmeiras, no domingo, às 4 horas da tarde. Esse é o jogo de destaque do Campeonato Brasileiro. Mas teremos também o São Paulo pegando o Vasco da Gama, no sábado, amanhã, 6h30 da noite. Esse jogo interessa também a equipe do Santos, já que o Vasco está ali naquele bloco de briga, para tentar fugir da zona de rebaixamento. O Corinthians joga também amanhã, contra o Flamengo, às 9 horas da noite. Então, esses são os jogos. E o Bragantino, que é o vice-líder do campeonato, joga no domingo, às 18h30, contra o Furacão, o Atlético do Paraná. Mas o Santos, ele vem de duas vitórias importantes. Uma delas, inclusive, contra o Vasco, chamado confronto direto. E agora terá o desafio contra a equipe do Palmeiras, que é um elenco realmente muito forte. E o Palmeiras joga em casa. O Santos vai jogar contra o Palmeiras, lá nos domínios do Alviverde. O Lucas Braga, ele fala sobre a importância de manter essa sequência de vitória. E essa vitória contra o Vasco especial, para a gente, eu voltando a exercer aquela função com o Ala, dessa vez pelo lado direito. O Marcelo tem me orientado bastante sobre o posicionamento. E a cada dia eu estou tentando aperfeiçoar para render melhor na posição. Sabe que eles não vão estar no gramado sintético, então eles vão sentir um pouco. Então a gente tem que aproveitar isso para tentar conseguir um resultado positivo. É isso aí, grandes emoções, então, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois tem aquela semana de pausa para as equipes, também devido aos jogos das seleções. Falando em seleção, terminou aquela disputa em relação à sede da Copa de 2030. Tinha países se unindo para trazer a Copa para a América do Sul. Mas já foi definido pela FIFA que a Copa vai acontecer na Europa, na África, mas vai ter alguns jogos aqui também na América do Sul. Então fizeram um bem bolado aí. Vamos ver. As confederações europeia, africana e sul-americana de futebol chegaram a um acordo para uma candidatura única apresentada por Marrocos, Espanha e Portugal para sediar a Copa do Mundo de 2030 com três jogos na América do Sul. O anúncio foi feito pela FIFA nesta quarta-feira e encerra a rivalidade anunciada entre os dois favoritos, uma candidatura conjunta de Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai e outra com Espanha, Portugal e Marrocos. De acordo com a entidade máxima do futebol, uma cerimônia do centenário vai acontecer no estádio de Montevideo, que sediou a primeira edição da competição, quando 13 seleções se reuniram em uma mesma cidade anfitriã. Montevideo, Assunção e Buenos Aires vão receber um jogo cada na Copa de 2030, com os três organizadores principais, Espanha, Portugal e Marrocos, recebendo a maior parte das partidas. É isso aí, a organização do Mundial para 2030. 7 horas e 26 minutos, o JR23 continua falando sobre seleções, mas agora eu quero abrir o espaço no JR23 para trazer informações importantes sobre a seleção feminina, que está passando por aquela remodelação, nós falamos sobre isso também aqui no JR23, você se recorda, não foi um ano muito bacana para a seleção feminina, já que tivemos a Copa, não passou nem da primeira fase, e agora o Arthur Elias, que é o novo comandante, já fez aí a convocação da seleção feminina para os amistosos, que acontecem dia 28 e dia 31. A seleção brasileira vai enfrentar as jogadoras do Canadá, e ele falou sobre o adversário, vamos ver. Acho que é um desafio assim como a gente vai enfrentar quando estiver jogando contra as grandes equipes do mundo. O Canadá é uma equipe experiente, com atletas experientes, que realmente não teve um bom resultado na Copa do Mundo, e com certeza estão querendo se reerguer o mais rápido possível, porque os Jogos Olímpicos estão aí, a gente tem dez meses para se preparar. São poucas datas FIFA, apesar de a gente conseguir ter um número suficiente de jogos para preparar a equipe, mas eu acho que começar contra uma grande equipe, que vai conseguir ter uma oposição para a gente, tanto na parte defensiva, quanto também a gente vai precisar ter muitos cuidados na bola parada, muitos cuidados no contra-ataque do Canadá, e eu fiquei muito satisfeito por ser, não por ser o campeão olímpico e nem por olhar para trás, aquilo que já aconteceu com a seleção nossa ou com o Canadá. Eu quero olhar para frente, e olhando para frente a gente vê que é uma equipe que vai assim, com dois jogos, a gente vai conseguir tirar muito do nosso grupo, uma experiência muito rica para aí seguir na próxima convocação de novembro. Lembrando também que o Fernando Diniz já convocou a seleção brasileira para os jogos amistosos, não, aí jogos válidos da seleção brasileira masculina, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar a Venezuela e depois encara o Uruguai. Mas isso é assunto para a gente falar também nos próximos programas do JR23. Final de semana está chegando, é claro, eu desejo a você um final de semana abençoado. Segunda-feira a gente se encontra na próxima semana com mais edições do JR23. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos os dias. Tchau, tchau. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br